Hoje também tem notícia agora de Formiga. Essa notícia é boa, graças a Deus. Foi reaberta a UTI neonatal da Santa Casa de Formiga. Desde dezembro de 2017, ela estava fechada. Veja aí. Josiane só tem a agradecer pela forma como foi atendida na UTI neonatal da Santa Casa de Formiga. A acolhida foi totalmente inesperada em vista dos outros hospitais que a gente passa, né? Tanto para mim quanto para ele, para o meu esposo, as meninas tudo bem atenciosas, alimentação, hospedagem, para a gente poder ficar junto, perto da criança, acompanhando. O hospital é maravilhoso. Ela conta que a UTI salvou a vida do filho recém-nascido, Luca Vinícius. Se não fosse neonatal aqui, eu não sabia o que eu teria filho agora, né? A UTI neonatal aqui da Santa Casa de Formiga estava fechada desde dezembro de 2017 por falta de recursos dos governos federal e estadual. A dívida era de aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais. Logo após o fechamento da UTI neonatal, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e nomeou uma nova administração para a Santa Casa. O doutor Dimas, que é o juiz responsável, designou uma audiência de conciliação onde foi possível um acordo entre o Estado, o município e os diretores da Santa Casa para nomear uma comissão de gestão, né? Uma gestora profissional. E essa gestora tinha toda a autonomia para lidar com os problemas da Santa Casa e de três em três meses ela apresenta uma prestação de contos. A irmandade que havia, ela foi descontinuada para que a gestão executiva pudesse ter plenos poderes para gerir todos os recursos que a Santa Casa recebe. Sejam eles particulares, sejam de convênios, sejam as transferências do Ministério e também da Secretaria de Estado e também os recursos que a Prefeitura repassa. A atual diretora executiva do hospital conta que as mudanças na gestão foram essenciais para garantir a reabertura da UTI. Nós percebemos que a UTI neonatal, ela tem um custo mensal em torno de 240 mil, variável, de 200 a 240 mil. E o que se faturava, o que se produzia, que não era o suficiente para bancar essa unidade. Nós refizemos esse custo de uma maneira muito efetiva, levamos para o Estado e começamos a negociação. Em novembro de 2018, o secretário então de saúde, Nalto, ele liberou 300 mil. Esse recurso está depositado para a sustentabilidade inicial da UTI neonatal. Além da reabertura da UTI neonatal com 10 leitos, Miriam comemora o acréscimo de 7 leitos na UTI adulta. Nós funcionávamos com 10 leitos, mas éramos habilitados para 17. Então nós já estamos habilitados a abrir os 7 leitos. A partir de 1º de fevereiro a gente já reabre 5 leitos, 2 já estão funcionando. Que bom que mudou a administração, assim como também no Hospital São João de Deus em Divinópolis, que as UTIs foram reabertas. Lembrando que só em Formiga, na Santa Casa, e aqui em Divinópolis, no São João de Deus, tem UTI neonatal. Ou seja, atende a região toda. E eu tenho um carinho muito especial com a Santa Casa de Formiga, porque parte da minha história ficou lá. Eu perdi meu pai lá na Santa Casa de Formiga, mas sempre era muito bem atendido fazendo hemodiálise. Já falei sobre isso aqui. É um hospital que oferece vários serviços para a região toda, inclusive de cirurgia. Fiz cirurgia lá na Santa Casa de Formiga. E é um hospital que, bem administrado, vai ajudar e muito a população de toda a região. E a gente fica feliz quando dá uma notícia como essa. É isso que a gente quer. Zelo com o dinheiro público. Cuidado com o dinheiro público. E assim precisa acontecer em vários hospitais aqui da região que estão sendo mal administrados. E que, inclusive, alguns têm caixa preta. Aquela questão de proteção, de ficar, de certa forma, beneficiando alguns, enquanto quem precisa ser atendido não é. Que bom. Parabéns a todos em Formiga.